Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. O Truc Simulator 2018 Europe é um jogo de condução que coloca você no controle de um caminhão virtual. Dirija por uma série de estradas europeias e complete o máximo de tarefas que puder. No Truc Simulator 2018 Europe, o seu trabalho é assumir o controle de um caminhão e completar uma série de missões com base nas tarefas típicas que podem ser enfrentadas diariamente por um motorista de caminhão da vida real. Suas missões o levarão pela Europa e colocarão contra condições climáticas realistas, estradas de pedágio de rodovias e outros obstáculos. Com mais de 60 níveis em oferta, os fãs de jogos de condução baseados na missão encontrarão muito para apreciar. O jogo inclui uma gama de opções de personalização para o seu caminhão virtual. E os jogadores podem escolher entre visões de interior de terceira pessoa, primeira pessoa exterior e primeira pessoa. Com mais de 250 estações de rádio incluídas, você pode personalizar a música de fundo do jogo de acordo com seus gostos pessoais. O jogo tem 9 caminhões diferentes para escolher. Depois de escolher o seu veículo e personalizá-lo, você pode pegar a estrada. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos. De graça e direto, tamo juntos.